E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e saiu uma notícia muito interessante sobre o Wide Rift, muitas novidades, eles falaram várias coisas interessantes sobre o jogo, estavam saindo desde o lançamento do jogo vários vazamentos, vários lançamentos, várias datas foram cogitadas pelo pessoal aí que achava que sabia, mas no fim não sabia nada. E hoje a gente vai falar sobre essa notícia que foi anunciada no site oficial e dessa vez não é fake news, vamos lá parar de enrolação e vamos falar sobre o que foi anunciado. Ontem dia 15 de 6 de 2020 a Riot divulgou no Twitter oficial do Wide Rift algumas novidades sobre o jogo, primeiro eles começaram falando sobre aquele link que saiu semana passada dizendo que era um teste antecipado do jogo, eles falaram que esse teste nunca existiu e que foi um erro deles E eles estão buscando saber de onde foi que eles erraram, talvez eles tenham mexido em uma configuração lá da Play Store que divulgava esse teste, mas esse teste nunca aconteceu e eles alertaram para ninguém baixar nada que não fosse oficialmente divulgado pela empresa para não dar ruim para ninguém aí nos seus dispositivos. E também eles pediram para quem acabou clicando nesse link ir lá na Play Store e fazer o registro antecipado novamente, registrar antecipadamente no jogo porque algumas pessoas que clicaram nesse link acabou desfazendo o registro antecipado no jogo. Também eles divulgaram alguns requisitos, alguns requisitos que serão novos requisitos para jogar o jogo nesse Alpha, nesse Alpha fechado. Nesse Twitter eles falaram que o jogo vai rodar em celulares com 1,5 GB de RAM, com Snapdragon de 410, com GPU que é a placa de vídeo Adreno 306 e em celulares iOS com iPhone 6 para cima. Esses são requisitos um pouco maiores do que os anunciados anteriormente, mas eles falaram que estão trabalhando para otimizar melhor o jogo para que ele possa no lançamento oficial ser rodado em celulares menos potentes. A gente já tem um vídeo sobre isso no canal e eu vou deixar aqui no card para você dar uma conferida. Eles falaram também da preocupação da empresa de tentar fazer o jogo rodar em celulares de 32 bits para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Runeterra que estava rodando apenas em celulares de 64 bits. Acredito que isso já tenha sido corrigido. Só que o mais importante, o principal aí para a gente falar nesse vídeo que estava todo mundo esperando é a data de lançamento de algo oficial, que nesse momento é o Alpha fechado do jogo. A partir do mês que vem eles não falaram qual data específica, mas falaram que no final de maio, no final ainda desse mês, terão mais novidades e que a partir de junho, no mês de junho, terá um Alpha, um teste de Wide Rift no Brasil, nas Filipinas. Será um Alpha fechado, então infelizmente acredito que a gente não terá acesso por ser um canal pequeno. Com certeza eles vão dar esse acesso para produtores de conteúdos maiores e streamers maiores. Mas se alguém quiser me ajudar, tiver o contato da Riot e quiser pedir para eles dar o nosso acesso, prometo que terá bastante conteúdo aí para a gente no Bicicat Channel. Então é isso galera, um videozinho muito rápido aí falando sobre essas novidades. Teremos Alpha fechado mês que vem. Esperamos aí mais novidades e quando eles postarem mais novidades a gente vai trazer aí para vocês. É isso aí, se gostou, já deixa o likezinho, aciona o sininho das notificações e compartilha para todo mundo, para todo mundo saber quando vai lançar aí o Alpha do Wide Rift. É nóis, fique com Deus, até a próxima, valeu!